Eita! Caralho, mano! Nunca antes da história do Battlefield houve uma colisão entre carros, cara. Caralho, cara! Chegou a gente aqui. Tem gente mais comigo aqui? Eu não sei se eu errei tudo ou... Ah, eu tô de Johnson. Batei e morri. Eu tô de Johnson. Ei, tu não fala de Dota. Ah, ele pegou. Seus lolzeiros desgraçados. Tudo lolzeiro. Os lolzeiros aí. Só que eu tô achando que o Dota é muito balanceado atualmente. Também voltei a jogar em novembro e dezembro, mas já saí. Eu nem sei. Voltei ontem, tipo, tô voando. Tô ligado na meta atual, tipo... Wraith King, Doom... Monecos assim. Eu até peguei um chart. Meta, tá ligado? Pra jogar. Terrorblade. Eu dei o Terrorblade, cara. Vamos usar o Terrorblade, mas nem... Tem gente indo por aqui. Tem esquerda também. Tá. Não tá fazendo nada. Vai pegar a alfa, cara. Porra, não tem janela virada pra cá, mano. Mapa design. Tô na bandeira. Tô chegando também. Tem ninguém na charge, por enquanto. Vai ajustar a play pra jogar as armas. Que foda, velho. É. É. Não é acostumado a jogar no quadro, né? Ó, vem aqui em cima. Nossa. Bela granada. Tá botando pra bravo. Deixa eu pegar aí na charge. Tipo... Deixa eu te falar que é a primeira vez que eu tô jogando esse mapa. Você vai acreditar? Acredito. Já tinha ouvido essa história antes. Tem cara ali em cima. Virando aqui. Ai, ai, ai. Tem na direita. Peguei, peguei. Vou pegar uma fal aqui. O que é errado? Temos juntos agora. Pega o objetivo. Um cara na bandeira só. Ah, uma arma rápida. Ah, eu ia pegar ele não. As armas rápidas. Não quero você morrer em baixo! Sério, obrigado! Esse aqui é puro... ...trontaria, né? Não tem tank nem nada Mas eu curti o map design aqui Da hora! É bom, é bom, é bom Opa! O boneco é queimado! Agora que eu vi o senhor aí, tudo bem contigo, mano? Se você já joga... Se você já se empate, tá de boa Mas solo, tá foda! É, eu joguei ontem eu e um amigo meu Então tipo... Aí veio os random Aí um pegou o Whisper O outro pegou... Juggernaut Era o carry, obviamente, e ele não apareceu na partida inteira Quando ele resolveu aparecer, ele aparecia sozinho Pra tentar matar 5 e obviamente que não dava certo Cara que... Muita gente aí Tá me matando o coração a fã, cara Vamos nele Nossa Tem mais aqui comigo Mano, tá cheio aqui na esquerda Tô vendo as bombas voando Tô vendo as bombas voando Tô aqui Tô aqui na frente Ah, fala sério, mano Tô indo aí, tô indo aí contigo Tô indo aí contigo Tô indo aí contigo Temos dois aqui Três agora Quatro Quatro Uh Dois Uh Boa Ah, costinha Vai, tomei Dá ali costinha Ó o cara que viva aqui, mano Tapau Mano, eu não sabia onde ele estava não, só fui entrando pra chegar em ti, não sabia que eu tava pegando as costas dele sem querer Não, o Romano, o Romano pegou costinha O Romano e o Rano aí Peguei, mano, nem bem nada Só miei, hein Outro time tá muito fraco, acho que... Bem que dá num... Não notou, aí é meio complicado de ficar passando Ficar passando agora Cara, bandeira Nossa, meu, todo mundo aí no meio É, são três tiros, cara Mas é assim, tu não pode enfrentar o cara... Cara a cara, né Ah, não deu points Ai, não consegui enxergar Ai, não consegui enxergar Take that objective Tem que voltar lá pra bravo Tem que voltar lá pra bravo Tem que voltar lá pra bravo Esquece Delta Esquece Delta, esquece Delta, esquece Delta, esquece Delta Hum, estou pegando o objetivo Fica com o Daniel aí, por conta que tem que entrar no squad. Susto! Cobertura aí pra ficar no Mirai na gente. Vindo nada. Acho que não tem nada. Tem um cara só. Tem um para alto. Tem outro. Tem mais um. Tá aqui ó. Peguei. Vou dar spawn viu. Tá lá embaixo. Tá aqui embaixo da gente. Peguei um. Snipe ao lado fodão. Acertou. Peguei. Tô. Tô bom que cês. Ela vai facinho no cara. Mas é uma... Muito lenta. Muito. Poder MP2T4 que ela é bem... Ai é! Dois vindo. Descatei um no outro. Peguei um. Peguei uma. Peguei uma rola. Fica que eu estava aqui. Caraca. Pra entrar nesse squad aqui tu só pode jogar com armas retardadas. Armas retardadas? É. Por que não é uma retardada aí? Joga de carabina jungle. Trombocino. Joga de MP34. Fire rate alto. Ou sei lá. Fire rate baixo. Arma ruim. Arma ruim. Arma ruim. Só que ela se faz você ficar com 0 barra 30? Bom. Aí já vai na tua habilidade como jogador né? Não. Eu tô jogando com arma ruim. Não. Você que está se falando de você mesmo. Caraca. Vou de ruim. Tem um cara aqui na direita. O cara é. Peguei aqui na esquerda. Hehehehe. Tem um cara aqui embaixo eu acho. Tem. Morreu. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Muerto. Nossa seu filho. Nossa. Em cima. Vai aliado. Vai aliado. O cara aqui subiu. Embaixo. Aqui embaixo você comando. Vai tomei. Um de vida larguei ele. Pera aí. Pera aí. Um de vida. Fale lá. Ei. 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 Piu, 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 piu. Pinei, pinei. Salve, salve. Fala, Alan. Tudo bem contigo? Boa tarde. Seja bem-vindo a uma live, uma tarde de lives. Vamos começando o Battlefield 5, mas a gente não sabe quando vai terminar, em que jogo terminaremos. Ó, em cima. Os jogadores só podem estar podendo jogar com armas ruins. Tem em cima a janela, hein? Ai, achei uma trombotina. Ai, tombei dele aqui. Chegou de vida. Tomou. O que chegou foi o Platonzinho, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, professor, do seu follow. Eu quero que você curta, sente-se à vontade. O chat é seu, está aí para ser usado, viu? Embaixo, embaixo. Tá do lado! Oi! Oi! Mocau! Mocau! Eu? Comando. 1-5, o vé é 1-5. Ai, morri! E aí, pegou a bola! E aí, pegou a bola! Boa coisa que eu estava aqui. Boa coisa que eu estava aqui. Eu preciso de ajuda aqui. Boa coisa que o boneco é aqui, Blanco. Ai! Um morreu. Outro morreu. Eu morri, morri. Nossa, me rosquei aqui. A tapinha, mas era só 1 na... Não, 2. Vai tão meio das costas. Achar Nelson. Nossa, o granador. Vamos matar que a granadira tem um gatinho. Passou. O evolution do mapa. Uma lotadinha, dando uma lotadinha. Eu quero só 1 na barra. Vai ficar aqui, vai ficar aqui. Deixa eu pegar lá atrás. Tá melhorando. Cadê o AT-Boys? É porque eu estou jogando de médico, né? Aí se eu tivesse de sniper, acho que eu gostaria de AT-Boys. Vai ficar com muito me lembram. Eita... Outras aliadas estão bravas. Não é pra ter feito isso. Não é nem isso que eu gostaria de ter feito. Vamos voltar à Charly. A gente vinte o grosso que o time está nascendo lá atrás. Cadê a Charly? Cadê a Charly? Acontece. A saída da munição, e mais um só. Lá no fundo. Correndo pra lá, correndo pra lá. Correndo pra lá. QV-1, QV-2, acabou. Achei a arma de MP-34 de arma retardada aí, ó. Mas é. Ae. Me enfrenta com a gente bom de sumo e tudo de MP-34 pra te ver aí. Ah, tem MP-34 de arma que some. Tem PHD em falar besteira, impressionante. Tô chegando aqui. Colocando aqui. Eu dei da casa também. Ai, morri. Nossa, thank you, thank you, thank you. Meus salvadores, muito obrigado. Ah, tem mais um aqui, ó. Ok. Colocando aqui. Colocando aqui dentro. Deixa eu ver o que o meu gato tá meando aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Oi. Cadê? Aqui não, aqui não. Do lado esquerdo aqui. Tava aqui. Ainda não sei como falar isso aí. Como é que eu chamo isso aí? Parapeito? Não. Nada no fundão. Peguei, peguei, peguei. Vazia aí? Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. A smoke estourou. Essa arma tem uma? Nossa, tem mais dois aqui. É, eu vou botar mais um. Ai, não deu. Cara, o cara matou todo mundo. Pra jogar o evento. Vou baixar essa carniça hoje. Pra jogar o evento. Pô, eu tinha até esquecido esse evento. Pode crer, cara. Talvez eu jogue. Vamo, vamo, vamo. Não, vamo, vamo. Ai... É boa pra carai, é boa pra carai, muito, é uma das melhores atual. Tira ela então, depois que vão. Fodeu, eu pensei que fosse cair mais rápido. Não vai dar tempo, tem um cara atrás do escombro aqui. Tem muita bola na arma só. Tem mais um no fundo aí. Segura aí, que eu tô recarregando, dois anos pra recarregar, sabe? Tem um cara aqui ó, aqui ó, na fala da pedra. Fodeu, o TAB 2 já. Tá aí o cara, ele vai avançar. Tá registrando os caras aqui. Vamo pra galera. Tá aí, eu tô me avançando aí. Ai, deu um monte. Caralho. O cara aqui em cima. Chegou o time. Ai. Ah, mataram ele. Ah, tinha mais um. Não acho que a pessoa não tá usando essa arma, vou te mostrar aqui, Lepinha. Boa tarde. E a TDS aí galera. Fala Carvalho, tudo bem contigo? O que é TDS? Eu não sei. Vou mostrar a especialização aqui. Opa. 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 Aqui ó. Aqui no print. Aqui a todos. Ah, pode crer, eu tô retardando. Fala Carvalho, boa tarde cara. Tudo bem contigo? Como é que tá essa... Tardezinha aí de domingo. Ah, mano. Esse cara não vai pegar Charlie. Porra. Bora começar a nadabra... Alfa. Nadabra Alfa. Nadabra Alfa. Fala Luffy. Boa tarde, tudo bem contigo? Fun kill. O que é fun kill? É. Cantei. Agora ficou melhor. Agora parece que deu uma equilibradazinha. Uma melhorada. continua! Passa la da Alfa pra mim e bravo logo. Palstando reto aí ó, pra esquerda. Peraí. this should give us some cover. Ah na esquerda tem. Ah naaaon... Ah, peguei um só, a gente pegou o outro, né? Aqui tá de boa, aqui. Aqui costuma ser quente, mas hoje tá de boa. É porque também deu uma chuvinha. Ai, 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 ai. É, eu fiquei 40 também se caracterizando. Ai, não. Acho que minha irmã que não mostrou, cara. Vai ser do cacete, se tiver. Eu tô contando que vai ter, viu? Eu acho muito difícil que não tenha. Com as plataformas. Acho muito, muito difícil que não tenha, sério. Ih, vou morrer. Eita pau. Mas depois que muda de nada, mata o Ouro pro Serra, meu story no Instagram. Ai, caralho. Deixa eu acabar aqui. Eita, peguei todo mundo na faca aqui, mano. Olha, três. Muita gente aqui. Quatro na faca. O que mais? Muita gente aí, a gente gosta. Mais um na faca. Cinco. É isso. No tempo, no tempo. Tá muito tempo. Ah, eu ia pegar o sexto, mano. Pera aí que... Ai, meu Deus, morri. É, graças a Deus. Oh, eu peguei cinco na faca ali no meio da smoke. Eu vi, eu vi. Tinha muita gente de costa ali pra ti. Boa. 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 Boa.